Amor, chateira do Brasil, vai! Com você amor, e se não sabe, eu vou dizer Eu quero o fúca na fúchuga, sou você! Fúca na fúchuga, fúca na fúchuga, fúca na fúchuga Eu quero é fúca na fúchuga, fúca na fúchuga Eu tô cansado de beijo na boca Tô cansado de lamentação Tô de saco cheio daquilo mesmo Olha o cara ali, o cara tá metendo dança E se não sabe, vai doidão, joga, joga, joga Quero fugar na futeca Se não sabe, eu vou dizer Quero fugar na futeca com você Fugar na futeca, fugar na futeca Fugar na futeca, fugar na futeca Quero é fugar na futeca, fugar na futeca Segura não, segura baixinho, já se baixinho E aí doidão, salva a dança, salva a dança Você tá metendo dança pra caralho aí, porra E não sabe, como é que não sabe, ó, vai? Quer subir aqui, quer? Quer subir? Tá com vergonha de quem, véi? Deixa baixinho, baixinho Eu tô cansado de beijo na boca Tô cansado de lamentação Tô de saco cheio E aí, adagachou, adagachou, tá aqui marcando presença Bora! E se não sabe, eu vou dizer Eu quero é fugar na futeca com você, amor E se não sabe, eu vou dizer Eu quero... Bora, Gerson, Gerson Tigreiro nas teclas Eu disse fuga na futeca Fuga na futeca Fuga na futeca Alô, Paula, tá aí de boa, tá pra gruvar, filho Gruva, 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 gruva Isso é o vivo Bloquinho do Tigre, valeu! TBT Bloquinho do Tigre Joga, Gerson! Vem! Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer uma pintada, uma fogueta, uma sucessagem Já tomou o creio e também a vuc-vuc E a moda agora é... Evapte-vup, divapte-vup Evapte-vup, divapte-vup Ai! Evapte-vup, divapte-vup Evapte-vup, divapte-vup Vá, 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 vá Ah, vcty-vup, divapte-vup Vem, vcty-vup, divapte-vup Vem à cabeça, vem! Aqui ó, você quer no gel, no conselho ou na laje Quer uma pintada, foguetão, mas você já já tomou Vai novinha, vai novinha, mete dança novinha Vai, amor da gole Vap, 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 vap Vap, 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 vap Vap, 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 vap Vap, 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 vap Vap, 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 vap Vem, vai, mete o solo, mete o solo, mete o solo, mete o solo Aqui é o tigrão, viu? Esse é o TBT, bloquinho do tigre Vambora, 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 vambora Segura lá o gesto, segura lá o gesto Você tá no gel, no conselho ou na laje Que é uma pita do açougue, tá me assustou, Zé Já tomou o creu e também o vogue, vogue Já bordo agora, é Vap, 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 vap Tira o pé do chão, galera Tira o pé do chão, galera Vai! Vap, 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 vap Vap, 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 vap Gruva, boro, gruva Vap, 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 vap Vap, 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 vap Eate novo, vap, vap Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima Ha, ha, ha Faca o tigrão, porra Não confunda não, papai Eu falei que eu ia voltar Ha, ha, ha Uh, ho, 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 ho Esse é o tigrão Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar E vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai Joga, vestido, vai, vai Vou voltar devagar 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 Eu vou voltar devagar 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 Vem, vem, vem Vai ser tão bom, vai ser demais, vai ficar louca Você vai gostar e vai ser tão bom Vai ser demais, vai ficar louca Vou botar, vou botar Eu vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar, vença, vença, vença Vou botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar Mete o sono, mete o sono, Jossi, mete o sono Esse é o tigrão, tá ligado? Não confunda o meu pai Vambora, aqui é Bahia, pai, aqui é Bahia Vem da cabeça, segura baixinho, baixinho Vai ser tão bom, vai ser demais, vai ficar louca, você vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais, vai ficar louca Pra cima, pra cima, pra cima Eu vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, filho Eu vou botar devagar, vou botar devagar Vou voltar devagar, vou voltar, eu disse vou voltar devagar Vou voltar devagar, vou voltar devagar Vou voltar devagar, vou voltar devagar Vou voltar, joga pra cima, sola, 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 sola Minha galera massa, curtindo o Tigrão Alô, meu Bahia Alô, minha galera de fora de Santão, Itabu, Nilé As vitórias da conquista, galera de Salvador Tô chegando, hein Aqui é o Tigrão Joga na um, na um, na um, na um Alô, Rabinzeu Rabinzeu Vem Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora que elas gostam mais Se apoia na parede e pinha a bundinha Joga o cabelo e vem olhando para trás Presta atenção moça, se prepara moça Vou voltar, vou voltar, vou voltar com força Vou voltar, vou voltar, vou voltar com força Vou voltar com força Vai, vai, com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força Vou voltar, vou voltar, vou voltar com força Vem na cabeça, vem, vem, vem Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora que elas gostam mais Se apoia na parede e pinha por dia Joga o cabelo e vem olhando para Presta atenção moça, se prepara moça Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar com força vai Com força, com força, com força, com força Com força vai, força vai, força vai, força vai Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou jogar pra cima, Gerson Esse é o bloquinho do Tigre, tem pretensão de respeito Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora Se apoia na parede e pinha por dia Joga o cabelo e vem olhando para trás Presta atenção moça, se prepara moça Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar com força Vou botar com força Com força, com força, com força, com força Aqui é o tigrão Aqui é o tigrão Bacinho, 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 bacinho Aqui Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando, rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, tira o pé Eu disse bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, mãozinha na parede, vai Pox, irmão na parede, poque, poque, mão na parede Pox, poque, 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 vem Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando, rebolando, vem, vem, vem E a gente mora pertinho, até o mesmo DDD Neguinho rebola pra mim, vai, vai, vai Eu disse bota, mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, bota a mão na parede, vai, 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 vai Tem mão na parede, poque, poque, tô na parede Poc, poque, 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 vai Aqui é o Tigrão, viu? Esse é o bloquinho do Tigrão Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando A gente mora pertinho Vem, vem, sai E bota a mãozinha na parede O comando é nosso Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo, faz Pegue com maldade, toma, vai Eita, mão na parede Boque, boque, mão na parede Aqui é o tigrão, bebê Não confunda não, viu Caralho, neguinho Receba no peito o saco de cimento empedrado Vou dar bom dia pra vocês, princesa Ai, delícia, vem Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todo o seu desejo realiza firme Sei tu se amarra quando vê o tigrão de pós Até perguntou quem é o dono Vem, nós já novinho de boa e de quebrada E trava, destrava com a xeréca na quadrada Destrava, destrava com a xeréca na quadrada Trava, destrava com a xeréca na quadrada Trava, destrava com a xeréca na quadrada Trava, destrava com a xeréca na quadrada Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todo o seu desejo realiza firme e pós Sei tu se amarra quando vê o tigrão de pós Até perguntou quem é o dono da graça Vai! Trava, destrava com a xeréca Trava, destrava com a xeréca na quadrada Chão, 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 chão Arca é o tigrão, viu? O comando é negócio Abre, abre, que eu cheguei, abre, que eu cheguei Vem, 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 baixinho, baixinho Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todo o seu desejo realiza firme e pós Sei tu se amarra quando vê o tigrão, vem Até perguntou quem é o dono da corre Nós é novinho de boa de caba E trava, destrava com a xoreca na quadrada Trava, destrava com a xoreca na quadrada Trava, destrava com a xoreca Trava, destrava com a xoreca Trava, destrava com a xoreca na quadrada Joga, 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 joga E aí filha, o meu DDD é 7-1, viu? Aqui é Bahia, porra! Não confunda não, viu? Ha-ha! Isso a Globo não mostra Ha-ha-ha! Mas aqui nós fazemos acontecer, papai Aqui é o Tigrão Aqui! E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela já tá chamando é tudo, pai Eu já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz, fala pra mim onde você tá, bebê Vem! Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Vai! Alô, atende o telefone, por favor Amor O que é que custa? Atende aí, bebê Atende, 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 atende E alô E alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Joga o solo, Jéssico Joga o solo, joga o solo Vamos aí, galera! Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Aqui é o Tigrão Bora dar gachão, bora dar gachão Traga meu whisky, traga, traga Vem, vira a cabeça Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí onde você tá que eu vou lhe buscar agora, bebê Vem! Perdoa o amor Se eu trabalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Vá, 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 vá Alô Atende o telefone, por favor Amor O caque custa é você Atende o Tigrão, atende o Tigrão Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Joga pra cima, vá, 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 vá Atende o Tigrão Alô, bebê Me atende o Tigrão, viu? A galera canta, valeu galera Tamo juntão É a solução É a solução Chama meu vulgo que eu vou te falar meu DDD 071 É a solução Ai caralho Senta e pula Sentem pôs Você pula Setem pôs Você pula Vai Senta e pá Setem pôs Agora vem, vem comigo, vai Maceta, maceta no galopela Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta, maceta Vem, 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 com vocês Ele, o Tigre Vai meu parceiro Alô Paulo, tá aí, do Rasta Tamo junto, o bando é só luxo Quem tá aí comigo? Ai caralho, que mina maluca Sobe no cavalo pra fazer o pula-pula Tá louca de whisky, tá macetada de gin No galop do cavalo Vem, 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 vem Vai no macete, no macetinho Vai no macete, macete no cavalinho Vai no macete, no macete Vai no macete, macete no cavalinho Cê te pula, cê te pula Cê te pula no cavalinho Cê te pula, cê te pula Cê te pula no cavalinho Cê te pula, cê te pula Cê te pula no cavalinho Cê te pula, maceta, maceta, maceta Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta Valeu, Paula, peraí de um rasta Onde é o Solu, show